Na casa de boiadeiro eu sei que não sou mais um, junto com meu santo Antônio na falange de Ogum. Junto com meu santo Antônio na falange de Ogum, na casa de boiadeiro eu sei que não sou mais um, junto com meu santo Antônio na falange de Ogum. Junto com meu santo Antônio na falange de Ogum, na casa de boiadeiro eu rezo com muita alegria para Exu e Pombadira, minha doce companhia. Exu é meu camarada, para ele meu louvor, me acompanha noite e dia com as graças do Senhor. Na casa de boiadeiro eu sei que não sou mais um, junto com meu santo Antônio na falange de Ogum. Junto com meu santo Antônio na falange de Ogum, santo Antônio pequenino, pra você o meu cantar. Junto com a sua ajuda na serpente vou pisar. Um manda é caridade, é amor, ternura e fé, interceda santo Antônio com Jesus de Nazaré. Na casa de boiadeiro eu sei que não sou mais um, junto com meu santo Antônio na falange de Ogum. Junto com meu santo Antônio na falange de Ogum, na casa de boiadeiro eu sei que não sou mais um, Junto com meu santo Antônio na falange de Ogum. Junto com meu santo Antônio na falange de Ogum.